MOTORES NA TV Aquele programa automotivo Você sabe Aqui na Vale TV É transmitido Novo Hamburgo Cambonça Pelangues Também do lado Do Rio do Sino São Leopoldo Se encarrega De transmitir Tudo aquilo Que é relevante No mundo automóvel Aquilo que acontece Na área de transporte Cargas, passageiros Eventos A mesma conversa Desde outubro De 2004 Trazendo o que é relevante O que é curioso E no momento Que nós encerramos setembro Que foi o palco Do salão De pesados De utilitários De Hanover Podemos falar De um caminhão Da Scania Que vem com apoio elétrico Um híbrido Que permite Que não polua Emissões sonoras Ou gasosas Pelo menos Por 10 quilômetros Em áreas mais sensíveis E a gente falando De elétrico Vamos explicar um pouquinho O que é essa Plataforma MEQ Modular Elétrica Que a marca alemã Folks Está implementando A partir de 2020 Para uma série De veículos Vocês vão andar De carros elétricos Isso é inexorável E a gente vai mostrar também Até lançamentos Na área de duas rodas BMW A marca De motos Na parte de duas rodas Deu uma qualificada Na 1200 Que passa a ser 1250 GS Também é RT Mas existe assunto Para outra hora Nós vamos falar Da aventureira Que ganhou com a ampliação Do motor Mais economia Pois é Por quê? Porque tem um comando Variável e inteligente Outras curiosidades Lançamentos Você sabia que tem O Jetta 2019 E o Mitsubishi ASX Também chegando aqui E chegando em motores Na TV Com todas essas atrações Após a mensagem Dos nossos apoiadores Recalculando Recalculando Para você recalcular A sua vida de carro novo Chip Compass A partir de 109.990 24 vezes sem juros E até 10 mil reais De bônus no seu usado Vá uma concessionária E troque agora O seu carro Pelo SUV mais vendido Do Brasil Chip Compass A beleza capturou você Renault Captur Design à primeira vista E a gente abre falando De Mitsubishi Tudo bem que a marca Está num clima complicadíssimo Pertence a Renault Mas não sabe Quem manda Produtos diferenciados Independentes É uma confusão mundial E no Brasil É pior ainda E vem com a nova geração De um carro Que eu acho De design Extremamente bonito Interessante Um bom motor Até ASX Mudou muito pouco Para 2019 O que significa Continua interessante O visual imponente E equilibrado Do Mitsubishi ASX Ganhou elementos Que fortalecem Ainda mais Sua personalidade Exclusiva Parte deles Está no conjunto frontal Uma nova grade Com tratamento exclusivo É quem puxa Esse pacote De novidades Logo acima Está a linha única Cromada Que atravessa A grade do radiador De ponta a ponta Quase alcançando Os faróis Na parte inferior A mudança Fica a cargo Da parte central Do para-choque Que pode receber Acabamento em preto Ou prata Dependendo da cor O DRL em LED Arremata Esse novo olhado ASX 2019 Mas as novidades Não param por aí Quando ele passa Os olhares Logo encontram Uma traseira Mais robusta Esse resultado É entregue Em grande parte Pela adoção De novos itens Que integram Muito bem Como o novo Para-choque E as lentes refletoras Enquanto isso O elemento cromado Que oferece acabamento A tampa do porta-malas Dá o toque final Dessa pegada Mais invocada Do conjunto traseiro Ao lado do Outlander Pajeiro E do novíssimo Eclipse Cross O ASX Forma a linha De SUVs Da marca Dos três diamantes Uma das grandes sacadas Do ASX É seu conceito De design inteligente Que permite O modelo Ser compacto Por fora Sem comprometer O bem-estar A bordo Além disso O modelo Sabe bem Como harmonizar O ímpeto Aventureiro Sofisticação E conforto O ambiente interno É moderno Com um painel Prático E ergonômico Nele 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 está A central A central Multimídia Com tela De 7 polegadas Sensível Ao toque Que garante A mesma facilidade De manuseio Dos smartphones E ainda E ainda permite Integração Com os sistemas CarPlay E Android Auto Ampliando as possibilidades De entretenimento O volante Tem acabamento Black Piano Detalhe cromado E funções Para um fácil acesso Ao comando de voz E aos controles Do telefone Do áudio E do piloto automático O fôlego Vem do motor Mivec 2.0 Flex Que gera 170 cavalos De potência E 23 kg Força a metro De torque Com etanol A transmissão É CVT De oitava geração Com o sistema Inteligente Modo esportivo Responsável Por reações rápidas E uma excelente Dirigibilidade Para quem prefere Se manter mais No comando Há pedal shifters Para trocas manuais No mais O modelo é equipado De série Com o sistema De monitoramento Da pressão Dos pneus Controle ativo De estabilidade De tração E nove airbags O motorista Pode escolher Entre os modos 2WD Com foco No uso urbano E que proporciona Mais conforto E economia De combustível 4WD Para uma condução Mais esportiva Ideal para pistas Sinuosas E escorregadias Ou lock Que garante segurança Em pisos Com pouca aderência E tudo isso Com um simples toque No botão Localizado no console central Quando a gente fala Que a Mitsubishi É uma confusão Uma das piores Assessorias de imprensa Que tem no país E lá fora Também isso A gente vê em salões Não tem onde ir rumo O rumo Onde correr O que você vê? Lançar o Mitsubishi Eclipse Cross Caramba É que nem fazer Gol GT Adventure Misturar o nome De um super esportivo Com Cross Que seria Um SUV Pior O SUV É um dos mais feios Já lançados No planeta Dá uma olhadinha É um dos mais feios É um dos mais feios É um dos mais feios Após Três Nosões Seat Cuatro Da Três 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 E essa traseira caída do Eclipse Cross É essa tendência que está acontecendo desde a BMW lançar a X6, depois a X4 A Mercedes foi nesse rumo Quero dar um exemplo bem curtinho Olha como a Renault soube aproveitar com a Arcana Essa mesma linha e fazer um produto bonito ao contrário do Eclipse Cross Bom, mas setembro também é o momento de lançamentos na Europa Especialmente na Alemanha, em anos ímpares, você sabe que é automóvel E agora, Hannover é o palco dos pesados E a gente foi conhecer um produto híbrido Em que a eletrificação já ajuda na redução de emissões A Scania fez uma mistura de um motor elétrico Apoiando em pequenos espaços, em curtas trajetos Os motores tradicionais do P320 E ficou bom, dá uma olhada Flexible without having to worry about range It can be tailor-made for a wide variety of urban applications Handling a gross vehicle weight of 18 tonnes and above Carbon dioxide emissions can be cut by up to 92% with HVO And the low noise level opens up for deliveries around the clock The electric machine makes a great pair With a fuel-efficient combustion engine and a beautiful powertrain These trucks can be driven without any support from the combustion engine Thanks to electric auxiliaries for steering and brake air support This is state-of-the-art in hybrid solutions Reliable, productive and sustainable This truck can drive silently with zero emissions for 10 km Opening up for wider possibilities when making deliveries in sensitive areas The Scania Zone service matches the new hybrids beautifully Regulating emissions, noise and speed according to a defined geographical area A relaxing driving experience with the smooth handling, smart functions and safety Of Scania's new truck generation Just as easy to operate as any other Scania truck With great fuel savings, low emissions and noise levels This is the versatile solution needed today E se a gente falou de Hanover, lá também foi apresentado uma versão cargo da Kombi Kombi, pra nós né, a famosa guerreira aquela, vai ser lançada em 2020 A partir dessa data com motorização com propulsão elétrica E já teve essas duas fotos né, dessa versão que foi apresentada lá Mas tudo isso é uma introdução pra gente falar da plataforma global Que a marca alemã, o Volkswagen, criou a MEQ O que que é MEB, MEQ, são diversas variações modulares do tamanho Mas sempre com o significado de propulsão elétrica E a gente explica um pouco melhor pra vocês Quais são os próximos produtos que a Volkswagen vai lançar E também os benefícios e as diferenças A Volkswagen está mostrando alguns detalhes da nova plataforma MEB Que foi desenvolvida pra modelos exclusivamente elétricos A partir de 2020 É que nesse ano sai à venda o primeiro modelo né Derivado dessa base mecânica, o protótipo ID Que é um hatch de tamanho médio, equivalente a um Golf Que essa família depois, ID também vem com ID Bus Um monovolume, a Kombi né, de sete lugares Mais um SUVzinho chamado ID Cross E também tem um carro maior aí sim, a ID Vision São modelos que a marca alemã já anunciou Que vem com essa nova plataforma Que é bem mais moderna que a atual aí de motorizar combustão A MQB que tem tanto no Golf quanto no Virtus Que é uma plataforma modular Uma arquitetura pra queimar combustível fóssil Enquanto a outra é pensada pra facilitar Todo a utilização dos componentes elétricos É muito estranho porque um carro elétrico Tem uma menor quantidade de peças Relacionado com o sistema de impulsão né De propulsão que um carro de motor comum Normal, seja álcool ou gasolina ou mesmo diesel Mas elas estão colocadas de maneira distinta Então não há o túnel de transmissão O que favorece que haja mais espaço né Pras pernas na segunda fileira de bancos As baterias vão sempre alojadas embaixo do piso Isso até é uma zona muito complicada Pra adicionar os outros equipamentos Até a Volkswagen afirma que os carros Serão muito mais estáveis Porque os componentes pesados estarão na parte de baixo né Nós comparando um Volkswagen ID Por exemplo com um Golf Sua plataforma tem de distância entre eixo 2,76 metros Isso dá 13 centímetros a mais que um Golf Embora a carroceria seja até menor 17 centímetros que vai até 4,10 metros A carroceria desse Volkswagen ID Que foi mostrado recentemente lá na Europa Essa base MB será comum Pra vários modelos e versões Com suspensão dianteira McPherson A traseira sempre é multibraço, multilink O que diferencia da nossa aqui MQB que aceita também Suspensão traseira com eixo de torção Pra modelos mais simples O desenho da carroceria Que vai variar muito né Que você tem a forma que você quiser Sempre com a possibilidade de oferecer Mais espaço no interior Quanto a produção A Focus pensa em usar bastante aço Pra não encarecer né Com o uso de alumínio Ou equipamento Ou fibra de carbono Como algumas outras Vamos ver o que vai ser né Dessa nova MEB Que é bem distinta da MQB Até não reparte muitas coisas em comum Exceto ali a coluna de direção A caixa ali de pinhão e cremalheira Mas o resto é totalmente diferente E vai funcionar de uma maneira até Fazendo um diagrama muito simples Porque a plataforma é modular Pode instalar a quantidade necessária de baterias Os tamanhos de bateria também São possíveis em duas ou três opções Maiores ou menores E de diferentes provedores Que você vai ver as baterias então Sempre quadradas, posicionadas na parte de baixo Colocadas sobre o piso dos produtos MEB Mostrando ali um diagrama Você pode perceber que Há possibilidade de colocar Diferentemente da MQB Um a dois motores elétricos Um pra cada eixo Você vão ter modelos com tração traseira Com um motor só Que vai ficar embaixo do bagageiro Do porta-malas Enquanto outras versões Vão ser disponíveis com tração Em ambos os eixos né Aí o segundo motor Vem alojado sobre o eixo dianteiro Aí repartindo o peso né 50% cada extremidade Favorecendo também o equilíbrio Isso sempre vai favorecer então Um uso racional do habitáculo O que a gente sabe Que os modelos do momento Tem uma potência lá Em torno de 170 cavalos Equivalente né O 170 cavalos Nesse próprio ID Mas a possibilidade Como já falamos De colocar dois motores O que representa Um incremento muito forte Bom, quem viver verá Vamos ver então A nova plataforma MEB Da Volkswagen Vocês estão assistindo motores na TV Nosso programa automotivo Veiculado pela Vale TV Na região do Vale dos Sinos Pega São Leopoldo Se o rio estiver baixo Campo Bom Sapiranga Estança Velha Novo Hamburgo No mundo inteiro Através de aplicativos Mas também a RCT Se encarrega de mostrar Em algumas cidades No nosso estado Tudo aquilo que é lançamento Curiosidades Atrações Bom, a BMW Acaba de melhorar De qualificar A linha de ventre A GS A 1200 Passa a 1250 Mas esse aumento De potência De 11 cavalos Resultou em 4% De economia E muito menos emissões E um torque mais suave A gente mostra um pouco da moto E um torque mais suave E agora a gente fala Fala qual é o milagre, por que um motor maior consegue ter um rendimento melhor, emitindo menos, inclusive. Esse shift cam, cam de came, é o ressalto do comando variável que permite que seja adequada a qualquer situação. Baixa velocidade, rotação lenta, mais torque, mais suavidade, menos brutalidade, que você gosta em determinados momentos e na potência total. Mas para isso a gente mostra um vídeo que é bem melhor do que eu ficar falando. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Para a parte final do nosso programa, nós deixamos outro lançamento que acaba de ser apresentado ao mercado e já está nas concessionárias, seja aqui no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul e no Brasil, JETA 2019. Cresceu, cresceu tanto que você até confunde com um produto maior Passat, mas também ficou muito perto do Virtus em termos de design. Vocês dão uma olhadinha e depois nós vamos ver o que vocês acham da nova geração do JETA, sempre com o motor 1.4. Bonito, imponente, sofisticado e carregado de tecnologias, que ultrapassam os limites de seu segmento. Esse é o Volkswagen Novo Jetta, que chega ao Brasil a sétima geração como o melhor Jetta da história. A primeira grande mudança está em suas dimensões. Agora baseado na estratégia modular MQB, o Novo Jetta cresceu em todas as direções quando comparado à geração anterior, mas o que mais chama a atenção é o entre-eixos. São 2.688 milímetros de distância entre as rodas dianteiras e as traseiras, ou seja, impressionantes 37 milímetros a mais, que se traduzem em um excelente aproveitamento do espaço interno, proporcionando muito mais conforto para cinco adultos. Comprometida com a inovação, a Volkswagen também executou um belo trabalho no interior do Novo Jetta. E isso vale para tudo. No que se refere à ambientação, destaque para o cockpit focado no motorista, proporcionando fácil visualização e leitura dos instrumentos e dos sistemas em infotainment. Já o acabamento ostenta um cuidado impressionante nos detalhes, com a aplicação de materiais de alta qualidade. Produzido em Puebla, no México, O novo Jetta chega ao mercado brasileiro nas versões Comfortline 250 TSI e R-Line 250 TSI, sendo que esta última leva ao estilo do sedão um passo adiante, com visual exclusivo, representado essencialmente pela esportividade. E esse caráter esportivo está impresso em vários elementos, como no para-choque dianteiro com grades em preto brilhante, nas rodas de 17 polegadas e espelhos retrovisores pintados em preto. E no logotipo R-Line, que aparece na grade frontal e nos paralamas dianteiros? A diferença na cabine também é muito clara. Traz uma ambientação escura, com teto e colunas forrados em preto, e volante esportivo, sem contar a presença de recursos de classes superiores, como o Active Info Display, controlador automático de velocidade, front-assist com função City Emergency Brake, detector de fadiga, sistema de frenagem pós-colisão e regulagem automática do farol alto. O novo Jetta é muito bem servido de itens valorizados pelos consumidores mais exigentes. Todas as configurações trazem de série 6 airbags, ar-condicionado Climatronic, com regulagem digital de temperatura em duas zonas, luzes de condução diurna em LED, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva, bloqueio eletrônico do diferencial e sistema Start-Stop. O modelo traz ainda seletor de modo de direção com 4 opções, e coordenado por esse mesmo recurso de seleção, está o sistema de iluminação ambiente em LED, com 10 opções de cores. A conectividade é garantida pelo sistema Discover Media, que é atrelado ao aplicativo Volkswagen Media Control, que permite a interface do sistema por meio de dispositivos móveis. Ou seja, todas as funções podem ser controladas remotamente pelos passageiros do banco de trás. O sedã é equipado com o motor 1.4 TSI Total Flex, de até 150 cv e 25,5 kgfm de torque, associado à transmissão automática de seis marchas. Esse conjunto mecânico permite ao novo Jetta uma excelente aliança entre desempenho, conforto e economia de combustível. O sedã Volkswagen acelera de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e tem velocidade máxima de 210 km por hora, independentemente do combustível. A Volkswagen do Brasil assumiu o compromisso de lançar 20 modelos até 2020. O novo Jetta representa mais um importante capítulo da maior ofensiva de produtos da história da marca. Esta é a nova Volkswagen. E assim encerramos mais uma edição de Motores na TV. Agradecemos a audiência, relembrando, né? Toda a nossa programação está preservada, guardada no YouTube. Seja pela Vale TV, que tem uma playlist, você acha o Motores na TV, seja no Motores na TV Traço Marcos Copetti, que é o mesmo nome que a gente usa no Facebook para adiantar algumas curiosidades, algumas atrações, aquilo que vem por aí. Se você quer saber, está lá no Facebook, Motores na TV Traço Marcos Copetti. De qualquer forma, é sempre um momento de lembrar de pessoas no nosso meio. Quem é que anda de GS 1200, de 800, né? Regis Lauk. Pô, agora, hein? 1.250, a moto ficou mais bonita, Regis. Dedicamos esse programa para o Regis Lauk. E para vocês todos, o nosso Até Breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho